Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Olá pessoal sejam bem vindos Vamos continuar aqui o nosso companito Onde é que a gente estava? Era Trophies? Não era O que era? Trophies? Não, não era Trophies não Play offline Custom Ah era esse mesmo, continuo Vamos cá nós, a Zâmbia De primeiro lugar Não está mal Seis minutos Acabaste muito Quatro, 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 quatro Vamos aqui, companito Que pessoal likezinho Likezinho ai, bombar ai A facetada ai A ver se chega ai Pelo menos ai aos dez Aos dez era fixe Isto é eu Onde é que tu vais? Pá, vais para que? Isto é ele, caraquinha Pá, parece que nem que vais Vamos a jogar Estou bem engraçado Estou bem engraçado mas é ele Estou bem engraçado Estou bem engraçado Vamos lá Toma IHIIIIIII AYYOO Boa, solta Vamos Ian Ah pá Estês chegandoiamente Agora Olha aqui Eis Aaaaah que já fusta, que já fusta Sofre coração, sofre Isso, chuta na baladrilha logo, pá Olha o que tava lá dentro Isso, isso 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 Aaaaah, que esses gás tão bananas hoje, tão bananas, pá Isso, 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 passa pra trás Passa pra trás, avogada Avogada Isso, chuta Isso, pã, gola Golo, caraquinha Caraquinhão maior Toma, vai buscar Ah, pesta horrível, toma, olha, uma cantinha Bomba He 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 Nos, cara Huzertam Ne fász, ne fász Ah, mais, ezt a menait Nem mais, ezt a menait Nem mais, ezt a menait Eee, chuta, eee, aaaah Basta que é, que ele é jogada Que ele é jogada Que ele é acabado, que ele é cheque Ele é pênalti, pânc Sua que está a menait Vai, estando, já fós Já fós Alala, alala, alala Ganta guarda-pés, pá Ganta guarda-pés, pá Estrela, que ele é o... O três pânio Ehhh, tira a bolestse que ele esca, janta fós Fua, vamos, fre�ão Fators que não é, pá Fragão Frio Ah que shit Pfff Pelo menos Pelo menos Pelo menos Aaaaaah Chaco de Cristo Homem Vamos Vamos Oh Alftime Muito bom Muito bom Muito bom Que absurdo Que absurdo Ah Que defesa Talvez a tecla Era um F Ah Já foste Já foste Já foste Já foste a escada Ui E a ganda da filha do homem Não sabe como Nem sabe como é que fez esta O homem não sabe como é que fez esta O homem não sabe como é que fez esta O homem não sabe como é que fez esta Nem sabe o homem está a dormir Epa Isto nem dá para um gajo pensar Não Toma Oh Chove Isso Isso Ah Sua nena Isso não está fácil Não está fácil Não está fácil Não está fácil Não Este jogo não é fácil Parece Não é Parece Ah Chove Ah Isso Isso Não está Não está Não está Isso Não está Boa Hehehehe Será que é agora Vamos que a ver Vamos que a ver Vamos que a ver Vamos que a ver É sim Ah Ah Canta golo Canta golo Canta golo Canta golo É uma melhor que a pena Olha só para esta repetição Pá Espetacular golo Isto tem um golo a Seja o reino A vez A vez Hehehe 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 Que biju Tipo ai Eu esqueci-me qual é A tecla do efeito especial Pó É incrível Mas é mas eu esqueci-me Queres ver? Queres ver? Queres ver? Ah Tão Cuidado 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 Vai Vai Ai Jesus Quase que esse ano Quase que esse ano Andá cá Andá cá Andá cá Isso Andá cá Vai 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 Ah Estou quase Não serve Nenhum Rosto Hum 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 Guardar Já comem assrote vo Pá Hum Ah! Quase! Quase! Oh! Yes! 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 Chota Val! Chota! 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 Ah! Chota! GOL! 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 Que grande amizia! Mais por antes! Mijão! É um mijão homem! O que é? Olha só pra isso! Corte! 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 Bate mais de 50 pernas! No interesse entrou! É gol! É gol! Vitória já está! Vitória já está segurada! Ah! Campeões! Corteiro! A caçada não ganha! Nossa! A brincar ou o quê? Caçada! Coçada! Vai! 2 jogos, 2 vitórias, está a correr bem, está a correr bem pessoal, está a correr bem Espero que gostassem do vídeo, já sabem um likezinho Obrigado por assistirem, já sabem bons vídeos, bons jogos E até à próxima Legendas por TIAGO ANDERSON